Acho que eu já sei, mas eu não vou contar. Pop rock, vamos lá. Otto, vamos mais uma música. Qual música que você gostaria de cantar hoje aqui? Uma música que fez muito sucesso na época daquele grandioso show lá de Woodstock, naquele festival de Woodstock. E essa música foi feita pelo... um dos componentes daquela banda The Mamas and The Papas. Juntamente com o Scott McKenzie. Nossa! E fez muito sucesso essa música. de San Francisco. Oh, linda demais, gente! Não sabia! Para a composição dele também. If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco You're gonna meet some gentle people there All across the nation Such a strange vibration People in motion There's a whole generation There's a whole generation With a new explanation People in motion People in motion For those who come to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hand If you come to San Francisco If you go to San Francisco Certifique-se em colocar flores nos seus cabelos Linda demais Você sabe que a outra vez a Marisogui foi lá No lugar onde fica a fazenda Onde foi feito isso Ela mandou até um vídeo pra gente É no norte de New York Na fazenda onde foi feito o festival de Woodstock Que foi a invasão da turma de San Francisco Em New York É, foi Bom